Salve, salve rapaziada, bem vindos aí a mais um vídeo no nosso canal, a gente está com uma nova maneira de fazer gravações aí, espero que esteja agradando a vocês. Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre essa Titan 150 maravilhosa que veio lá na cidade de Vaiporan, tá? A moto chegou aqui com rodas brancas e toda a original, com motor prestes a fundir e a gente fez aí um design na moto que mudou tanto a parte estética quanto a preparação do motor. A gente desenvolveu para essa moto um kit 190, tá? Na gasolina, fizemos um comando sob medida para ele, tá bom? Trabalhamos o seu cabeçote, colocamos um escapamento também, dos que a gente vende aqui na empresa, tá? E foi instalado um carburador da estrada. Essa moto está rodando na gasolina e ficou perfeita, galera. Ele usa muito na estrada e também no seu dia a dia e graças a Deus ele já chegou lá, já mandou um feedback para nós, disse que a moto está perfeita, a moto ficou do jeito que ele queria. E o que é mais interessante para nós é agradar o cliente, galera. Muitos de vocês querem top speed, outros querem que empina, outros querem que desça muito rápido, descendo uma ladeira. Enfim, galera, a gente está aqui para atender todos os gostos, tá? Em especial aos clientes que aqui na loja vêm ou compram nossas peças. Esse sim tem a exclusividade de escolher o projeto que a gente desenvolve. Então, porque o cliente pediu a moto, está perfeito. A gente ficou muito contente em poder realizar um sonho para o cliente, porque não é só o cliente que está realizando esse sonho sozinho. A gente também faz parte disso e para nós é maravilhoso estar podendo fazer uma parceria com o cliente amigo que nós temos. Galera, então é isso. Espero que vocês gostem. Acompanhe aí. A moto está com CDI original na gasolina, tá? Com relação 38 e peão 16. Não é moto para rodovia, para racha, nada. É moto para dia a dia. E ficou muito show de bola a moto. Está com muita força. E o mais especial de tudo é a durabilidade. Beleza, rapaziada? Espero que vocês gostem. Deixem o like para nós aí, beleza? É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.